Organize um jogo com os tremeares, e o ganador obtendria 500 bits. Acerrar. Acerrar. Se le morio Miguel! Caso. C NSS O que é que eu tenho sentido atleta? Nooo... Alejandra é uma espécie... Hijo de... Onde está tu honor, basura? Eres uma completa vergonza! E isso... Correle, coi... Correle, gordo! Correle, gordo! Correle, gordo! Correle, gordo! Correle, gordo! Correle, gordo! Nooo! Nooo! Correle, gordo! Correle, gordo! Como nos tiramos? Oh, la madre... Amina! Ya, ya está, ya está, ya está, ya está... Era que se puede... Querían poner encima de mí, a lo que es que... No, lo logró! Encima de alguien... Es que mira este, mira este! Jajaja... Suba, suba! Nooo! 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 Dije lo! 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 Nooo! Ojo! Que lo mato? No, 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 no! Es un poli de calabaza! Ojo! No frijol! Lo vas matar! Lo mato o no lo mato? No sé si se va tan bien! No! Lo voy a escribir, no! De advertencia, de advertencia! Somos los más duros! Nooo! Ah, sí! Nooo! Se vale! Ustedes se ven mouse! Ah, sí es cierto! Tú eres de... Nooo! Tú eres de esto! Cajele picas a la A! Ajá! A la piche A! Nooo! No! Que asco! Dios! Si se puede! Este está en rotonde, dice! Ojo! Que tuve mi pinche tiso! Duuu! Deja de picar a la A! Deja de picar! 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 Ah! Por ejemplo! Picarme! Ojo! Cuento queda! No! Picarme! Deja de picar! Ah! Por que uno se cae aquí? A- vì! A ver! Yo no me hace hacer de bough! Eu sim, mas eu vou dar a partida Bom, sim, vamos Avança dois, avança dois Por que não avancei dois meses? Sim, dois meses Como se pôs de moda tanto A série esta, né? Se a viste? Sim, sim, o primeiro dia que saiu Depois começou o fandom E me dixen nada E choraste onde mataron al viejito? Eh, no Ya cabron, hable bien Mas con la morra japonesa No, bro Que tradición tan fe Todavía la remata el otro Alta tradición Si Y que lo defendió, sabe? Si Las dos mo... Kochi que las tan negras Tieso Se me pôs uma canção que não está aqui na playlist, no, que ratas. Eu sou um, não, eu estou contra uma mina. Você está contra uma mina? Uma mina. Eu sou um grande. Você é um grande, cara. Muito obrigado por... Eu sou um grande, cara. Eu sou um grande. Eu sou um grande. O que aconteceu? Ai 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 E te vão chegar os beats? Eu acho que... Aí está o admin, de fato O frijolito swag é o admin Hey! Hey! Não saem as alertas, não! Ok! Aí está detentemente Friolito swag x-163 1 1 1 1 Frijolito swag! many Vão seguir a Frijolito, na verdade. Ele organizou tudo. Todo o torneio. E, na verdade, se la rifou. Na verdade, se la rifou. Na verdade, vão seguir, na verdade. Foi um capo. Podemos ir a muitas coisas, sabe? Olá! Olá, olá! Tchú, tchú! Olá, olá, olá! Obrigado, Frijolito! Muito obrigado, droga. Obrigado por ter tido o evento, droga. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.